Vamos falar agora de Vaiporã, o recadastramento biométrico por lá está muito abaixo da expectativa da justiça eleitoral. No fim de semana não houve até o plantão, mas pouca gente foi até o cartório para regularizar a situação. E o prazo termina sexta-feira, hein gente? O chefe do cartório mandou um recado para a gente através de um vídeo, vamos ver. Olá, Robson Silva, meu nome é Rafael, sou chefe do cartório da 93ª Zona Eleitoral de Vaiporã e venho aqui fazer um alerta aos eleitores de Arapuã e Vaiporã, Jardim Alegre e Lidianópolis. Nós alertamos sobre o final do prazo para o recadastramento biométrico, que se encerra agora dia 29 de novembro. Cerca de 10 mil eleitores ainda faltam comparecer ao cartório eleitoral. Aqueles que não vierem ao cartório eleitoral terão o título de eleitor cancelado. E o cancelamento do título de eleitor, além de impossibilitar o voto nas próximas eleições, ele impede o eleitor de tomar posse em cargo público, leva o eleitor à suspensão de benefícios sociais, além de outras consequências. Então é muito importante que o eleitor compareça ao cartório eleitoral. Nosso horário de atendimento é do meio-dia às 19h, de segunda a sexta. O eleitor que desejar pode fazer o seu agendamento prévio através do site do TRE do Paraná ou comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral munido do título de eleitor, documento com foto e comprovante de endereço. Mais uma vez, fica o alerta. Evitem filas e compareçam quanto antes ao cartório eleitoral.